Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Então gente, no vídeo de hoje vamos fazer um vídeo bem legal, vamos voltar pra cabana Porque diz a Lari e a Rebeca que viu qual o nome daquela moça mesmo? Aquela boneca do batatinha, não tem como você brinca batatinha frito, dois, três? Diz a Lari e a Rebeca que quando brinca ela aparece de verdade e elas viram na última vez que a gente tava na cabana Então o que a gente resolveu fazer hoje? A gente resolveu passar a noite inteira na cabana E vamos ver se essa tal de boneca vai aparecer pra mim, né? Porque pra mim eu não vi nada, a Rebeca e a Lari e a Rebeca viram, né? Então é isso, gente, vamos passar a noite na cabana e vamos ver se essa tal de boneca de... Rom de seis, quatro, sete, 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 sete e lá vai aparecer Tá com medo? Um pouquinho, tá assim Por que você tá com medo? Mas que eu vou pegar ela de novo Ela de novo lá? Você viu agora pra fazer isso? Sim, mãe, a Rebeca vir E pra passar a noite, nada melhor do que um domino. Vamos jogar isso, gente. E também os fidget toys. Pega lá pra gente levar também. Pode levar a bolsa. Pegar alguma coisa pra gente comer, né? Pra passar a nossa noite. Vamos ver se elas estão vendo coisas mesmo. Foi coisa da cabeça delas, né, maluquice? E o fidget toys também, ó. Ai, tá muito gostoso aqui dentro. Bom, vou deixar os fidget toys aqui no cantinho pra quando a gente for brincar. E vou forrar aqui. Tem que pegar o travesseiro do teu pai. Ó, deixa isso aqui mesmo, então. Isso aqui, ó. Quem quiser deitar, deita. Bom, gente, já estou aqui dentro, mas vou ter que sair porque vamos pegar alguma coisa pra comer. Não sei nem o que tem pra comer. Pra gente procurar alguma coisa pra comer, né? Vou deixar aqui, ó, pra não entrar mosquito. Levar só isso daqui mesmo, porque a gente já jantou. É verdade. E... Tá fora mesmo. Bom, gente, já estamos aqui dentro, olha. Comendo alguma coisa, não é demais, né? Misericórdia, ó. Ô, Flávio. Pra mim não? Vou. Vou. Agora ficou um breu aqui mesmo, ó. Quem tá descalço, né? A última vez que passou aqui, a Larissa e a Rebeca falaram que tinha gente andando e era a boneca do Batatinha Frita 2-3. Tá acredito nisso? Ah, Batatinha. Não posso. Batatinha. Não posso. Não posso. Não posso falar isso que a Larissa falou. Flávio, não pode falar Batatinha Frita 1-2-3. Batatinha Frita. Não pode falar Batatinha Frita 1-2-3. 1-2-3. Ah, não, ó. Não tô com medo, Flávio. Melhor você ir embora, então. Normir lá pra dentro. Eu, hein. Não olha minha sobrancelha porque tá cheia de pomada, depois você tá brilhando assim. Mas o Flávio, cara, eu tô falando, não fala Batatinha Frita 2-3. Eu falo, tá, fala Batatinha Frita 2-3. E a Larissa e a Rebeca falaram que viram na outra vez que a gente ficou aqui, né? Gente, agora a gente vai brincar de Dominó. Batatinha. Não, Flávio. Para de ficar falando isso. Tá bom. Eu vou... Cadê o Dominó? Mas a Paz de cantar essa música. Cara, eu não vou passar mais a música com vocês aqui, não, sério. É que gostou, hein, olha. Vai, caramba, pega a Sete. Para de ficar falando Batatinha, é chatice. Não aparece nada aqui, não, gente. Vai, Tatinha, Larissinha. Porra, Flávio. Mas se tu começou, gente, eu tenho que comprar, porque eu não tenho palhaçada. Porra, cara. Tá comprando, Larissa? Vai, Flávio. Vai. Bate. Ganhei, pessoal. Não tem que fechar esse lado aí também, não, gente? Tudo aberto aí, ó, Flávio. Olha aí, outro lado também aberto, ó. Mas tem mosquiteiro. Então, mas tá aberto. Você tem que fechar, não? Fechar tudo, mas morre de calor. Morre nada, tá frio. Nem batatinha, nem dar a noite. Para. Para, Flávio. Para, para, Flávio. Tô sonhando. Gente, agora já é meia-noite e meia. Uma batatinha frita com uma grife. Gente, agora já é meia-noite e meia. Olha lá, isso dormiu já, né? Dormiu. Larissa? Deixa eu dormir, Flávio. Deixa ela dormir. Deixa eu pegar no cantinho ali, vai ver, Flávio. É o quê? Uma batatinha frita. Não, deixa ela dormir, porque ela e Rebeca ficam falando o negócio de aquela boneca que apareceu. Quero ver se ela fala nada. Pra ver se eu vejo alguma coisa. Para, Larissa. Tá dormindo, não? Não, isso aí. Não tá dormindo, não? Não, tá na cara dela. Para com isso! Eu espero que ela espalhou ela agora. Não gosto dessas coisas, não, tá? Essa menina do pânico. O que é isso aí? Ai, eu tô sem sono. Ai, eu quero comer batatinha frita. Um, dois, três. Só para! Fica falando isso, que a Rebeca e a Larissa falou que a última vez que ela ficou falando isso na cabana apareceu de verdade. Eu não vi, mas elas falaram que apareceu. Que dole, batatinha frita. Para! Não, Flávio, é melhor sair daqui e dormir lá pra dentro. Não dá certo aqui, não. Sério, não dá certo, Larissa. Ai, tá com o negócio na cabeça da menina. Bataram a Larissa, gente. Ai, o que é isso? O que é isso? Dominou, mãe. O que é isso? Dominou, mãe. O que é isso, gente? Não sei. Ai, ai, ai. Para, Larissa. Para, mãe. Para, peraí. Eu tô com medo, gente. Eu vou embora. Vou deixar você sozinha. O que foi isso? Eu falei. Meu Deus. Vem pra cá, Larissa. O que é isso? Não, gente. Tem alguma coisa ali. É um... Ai, o que é o meu... Olha, Larissa. Ai, minha orelha, mãe. Ai, que orelha. A cabeça da Larissa. Hã? Deu um tapa na cabeça da Larissa. Como assim? Quem deu um tapa? Quem? Não dá pra ver o que aqui tá lá fora, Flávio. Não dá pra ver o que tem lá fora. Batatinha frita. Olha o que, Batatinha frita. Vamos ficar no meio. Será que é a Batatinha frita? Tem nada aqui, não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver, gente, tá? Ela tá desse lado aí, Flávio. Larissa, isso não é trollagem não, né? Toma, Larissa. Isso não é trollagem não. Isso é trollagem, Larissa? Isso é trollagem, Larissa? Ela ficou rodando. Pegou o Bob Good. É o Bob Good, Flávio. É o Bob Good. É o Bob Good. Bob Good o quê, gente? Lávio, isso é trollagem. Larissa, para. Lávio, isso é trollagem tua também? Eu tô com medo. Vem pra cá. Ai, então passou todo mundo. Vamos lá, vai pra cá. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos, Larissa. Pronto. Tá tudo quieto. Acho que assim agora não. O Guso e o Bob, gente. A gente tá fazendo alguma coisa com o Guso e o Bob. Flávio, não é trollagem não, né? Não é trollagem não, né? Não, não. Para, vai embora. Eu vou embora daqui. Eu vou embora. Eu vou embora. Não, eu vou embora, sério. Eu vou embora de verdade. Sai daqui. Vamos sair daqui, gente. Vamos embora, vamos embora. Eu tô com medo. Eu tô com medo, Larissa. Isso não é trollagem não, né? Não é pra cá, Larissa. O Guso e o Bob, gente. O Guso e o Bob. Eu falei pra tu não falar isso. Tá todo mundo dormindo aqui, só eu acordada. E eu vou ter que abrir isso daqui pra ver se o Guso e o Bob tá ali quietinho. porque eu tô achando que a Larissa e o Flávio tá me trolando. É possível, gente? Gude. Bob. Gude, Bob. Ah, estão aqui, ó. Estavam gritando. O que que foi, Guso? Tá gritando por quê, hein? Ah, tá ali também o outro. Tá tudo bem com vocês? Pode ser trollagem do Flávio e da Larissa. Estão dormindo, cara. Impossível.